Após ter enviado em novembro uma lista de 12 pedidos às autoridades prisionais, o assassino norueguês Anders Breivik ameaçou iniciar uma greve de fome. Numa carta datada de 29 de janeiro, refere que pelo facto de não se terem registado melhorias significativas nas suas condições de detenção, uma greve de fome será a única das opções de que dispõe. A lista de pedidos inclui melhores condições para o seu passeio diário, o direito a comunicar mais eficazmente com o mundo exterior e uma Playstation 3 com jogos escolhidos por ele. Isolado dos outros prisioneiros por motivos de segurança, Breivik argumenta ainda que para compensar o seu estrito isolamento, tem direito a uma seleção de atividades mais vasta que os restantes presos. O extremista da direita matou 77 pessoas no ataque à bomba e com armas de fogo em 22 de julho de 2011.